E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez na série de vídeos sobre as ferramentas que eu uso no meu dia a dia na gravação dos vídeos do canal Os Legista e do curso oslegista.com.br também. Nos vídeos anteriores, pessoal, a gente já falou sobre nível a laser, já falou sobre niveladores, já falou sobre martelete, batedor de argamassa e agora eu vou falar pra vocês de uma ferramenta que cumpri várias funções, assim como o martelete também falei pra vocês que cumpri várias funções Essa ferramenta aqui, pessoal, cumpri várias funções também, ó. Essa aqui, pessoal, é uma esmerilhadeira, tá? Essa aqui é da Bosch, ela não tem controle de velocidade, é uma esmerilhadeira simples, tá? Pra que a gente usa ela, pessoal? A gente usa ela pra cortar, pra cortar parede, pra embutir as bancadas Às vezes você pega, por exemplo, batente de porta, você tem que enfiar o piso por baixo, você consegue cortar também Dá pra fazer muita coisa. Além disso, eu uso ela, pessoal, com essa pecinha aqui, esse aqui é o dimmer, né? Eu já fiz um vídeo sobre ele no canal Os Legista, tá aí há bastante vídeos atrás aí É uma dica bem bacana, porque como essa esmerilhadeira não tem controle de velocidade A gente consegue controlar a velocidade dele com o uso do dimmer Coloca o dimmer, coloca na tomada, aí você regula a velocidade dele por aqui E usa a esmerilhadeira normalmente como se fosse uma politriz, tá? Dá uma engasgada, não vou mentir pra vocês É um aparelhinho assim, quebra galho mesmo, tá? De vez em quando ele dá umas engasgadas Olha lá, a vida útil dele também não dura muito Custa R$30,00 um negocinho desse aí E por que eu comprei ela e não a de controle de velocidade, cara? A de controle de velocidade é tipo 3 vezes o valor dessa aqui Essa aqui custa, dependendo da marca que você vai comprar, custa R$200,00 E o controle de velocidade custa quase R$800,00 Então a diferença é absurda de preço Eu ainda vou comprar uma com controle de velocidade só pra usar Nessas outras peças aqui que eu vou mostrar pra vocês Então essa esmerilhadeira dá pra usar pra cortar E pra cortar a gente pode usar vários tipos de disco Disco pra alvenaria, disco pra concreto, etc Até disco pra porcelanato que tá um pouco velho Dá pra usar pra cortar também Cortar o chão, pra passar algum tipo de condutor, alguma coisa assim Além disso, a gente usa também, pessoal Ela pra... com essa peça aqui, ó Isso aqui é um rebolo diamantado E a gente usa esse rebolo diamantado aqui, pessoal Pra remover tinta, pra remover... Pra remover tinta, pra remover textura de parede Pra acentar porcelanato E quando a gente vai fazer piso sobre piso A gente desgasta o esmalte do piso velho Com essa ferramenta aqui também Pra dar mais aderência na argamassa, tá? Então essa ferramenta aqui também Vai nessa acoplada aqui, ó E a gente usa normalmente, tá? Além disso, a gente usa ela também com rebolo Pra dar acabamento dos cortes em 45 Tem vários vídeos sobre rebolo aí no canal também Entra aí, procura Esse aqui é o Ground 120 A gente usa pra dar aquele acabamentinho Um filézinho mesmo E além do rebolo, eu uso pra dar acabamento também, pessoal A lixa bilho d'água Você que já tá gasto, que tava na obra lá Terminando a obra Ela vem... você comprar essa peça separada Essa aqui é uma lixa de velcro Você tira Vai colocar uma nova aqui Só coloca aqui, beleza? Bota na esmerilhadeira e pau na maca Só que muita gente, pessoal Tem visto o vídeo da gringa aí Vídeos de azulejistas de fora do Brasil Que usam a esmerilhadeira também pra cortar porcelanato Só que no Brasil As peças que acompanham ela Que são essas aqui, ó Não são pra esse tipo de disco aqui Tá? Não são pra esse modelo de disco O disco que vai na esmerilhadeira é diferente do disco da Serra Mármore Essa aqui é um disco de Serra Mármore, tá? Mas como que eu uso esse disco nessa esmerilhadeira? Nem todo mundo sabe, pessoal Às vezes o pessoal não se atentou ainda Mas essa pecinha aqui, ó Você tem duas pecinhas, tá? Que vai na esmerilhadeira Vou montar ela aqui pra você, ó Você tem essa primeira peça aqui Essa primeira peça aqui, ó Olha o desenho dela aqui E o desenho dela aqui, ó Ela faz encaixe aqui, ó Aqui ela tá encaixada, certo? Aí você tem essa outra peça aqui, tá bom? Essa peça tem dois lados, pessoal Tem um lado fundo E tem um lado que tem um relevo aqui Não sei se vai dar pra você ver Esse anel é mais pra cima E ele dá o encaixe certinho aqui, ó Ele dá o encaixe certinho Do disco de Makita, ó Tá vendo? De modo que se você colocar ele aqui, ó Você coloca o disco aqui, ó Vou mostrar pra vocês bem de pertinho Se vocês forem usar disco de Makita na esmerilhadeira Tem que ser desse jeito aqui, ó Centraliza o disco aqui na peça de baixo Aí você pega essa peça aqui, ó Que tem o relevo Joga ela pra baixo Porque ela vai encaixar no disco Aí é só travar aqui embaixo, ó Aqui embaixo tem uma pecinha Você trava ela aqui Travou Tá certinho Essa pecinha aqui, pessoal Ela encaixa certinho O disco fica centralizado E aí você pode usar normalmente Claro que aqui vai uma capa de proteção, né? Ela tá aqui dentro da maleta Deixa eu mostrar pra vocês também Pra ninguém falar assim Pô, o cara usa sem capa de proteção e tal Essa capinha de proteção aqui, pessoal Vai lá Antes de você pôr o disco, tá? Ela vai aqui, ó Antes de você pôr o disco Então aqui fica protegendo Pra qualquer tipo de lasca que voar em você Então, essa peça aqui, pessoal Tá vendo, ó Aquela peça que ela tem o relevo ressaltado Ela é pra baixo Ela faz o encaixe no disco E o encaixe do disco trava na peça de baixo aqui Você pode usar ela normalmente Ela não trepida Não faz nenhum tipo de movimento Nenhum tipo de trepidação Então, essa ferramenta aqui, galera Ela é multifuncional Pra um azulejista profissional Ela pode ser usada como serra mármore Você pode cortar o porcelanato com ela E disco de porcelanato mesmo Você pode usar ela Pra desbastar as coisas Com esse disco aqui, ó Com esse disco de Disco de amantado Rebolo de amantado Que a gente chama, né? E você pode dar acabamento Nas peças de porcelanato Com o rebolo E a lixa-prilho d'água Então, essa brincadeira aqui Essa ferramenta aqui A esmerilhadeira Ela vale muito a pena O azulejista ter Porque ela cumpre uma série de funções E aí você tem, tipo Cinco, quatro ferramentas Numa só aqui Vale muito a pena ter E ela na versão esmerilhadeira comum Ela é muito barata Aquela de regulagem de velocidade É mais cara Se você tiver condição de comprar É melhor comprar aquela E não essa Se você tá com pouco poder adquisitivo Compre uma dessa aqui E tenha sempre em mãos Um dimmer desse aqui Pra você poder regular a velocidade Quando você for usar Com rebolo Ou lixa-prilho d'água E é isso aí, pessoal Fica a dica aí Vocês vão ver usando bastante Essa esmerilhadeira aqui No canal Azulejista E também no curso de Azulejista Entra aí Se inscreve Tem muita coisa legal Tem muita dica bacana Muito passo a passo Completo Dentro do curso Azulejista.com.br Que vocês não podem perder Se você quer fazer o trabalho Pra você mesmo Na sua própria casa Reformar a sua casa Pra ser em verbo Pra contratar um profissional Nosso curso vai te ajudar A fazer tudo Do começo ao fim Porque além das aulas Você tem ainda Acessoria comigo Direto no WhatsApp Se você Já é pedreiro Já trabalha na construção Quer aprimorar Os seus conhecimentos O nosso curso Foi feito pra você também Além de todas As aulas gravadas Você ainda tem Acessoria comigo Direto no WhatsApp Beleza, pessoal? Fica a dica aí Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Pra uma nova matéria Valeu, galera Abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.